Você nunca se imaginou de comer no céu? Isso é certo! Agora pareça de imaginar e deixe-nos contar sobre o dinheirinho no céu no Brasil! Uma mesa suspensa por 50 metros de alto crânio no coração da cidade de São Paulo, em Ibirapuera, leva 22 pessoas ao invés de uma experiência de fazer no ar. Mesmo para o nome que diz dinheirinho, o restaurante também oferece almoço, almoço, almoço e dinheirinho, durando até uma hora. Onde é dinheirinho para as pessoas que querem romper a rotina e amarem uma experiência única. É muito seguro, por exemplo. Onde você pode aproveitar incríveis vizinhos, enquanto se divertir esta cozinha espetacular. Você está perguntando como chegar lá, certo? Nós te levamos lá! Mesmo se o seu viagem original é para o Rio de Janeiro, nós organizamos um viagem de dia perfeito para São Paulo, onde, além da experiência de restaurante, você vai conhecer algumas das artes e culturas da cidade de Brasil. São Paulo, em Ibirapuera, e a cidade de Brasil. São Paulo, em Ibirapuera, e a cidade de Brasil.